Este ano, o Dia das Mães será diferente para muitas famílias. Isso porque muitos filhos perderam as suas mães e muitas mães também perderam os seus filhos. A Covid-19 não escolheu idade, cor, sexo ou classe social. E veio para nos mostrar que muitas vezes o pouco vale muito. E que não vale esperar o melhor momento para fazer o que se gosta, comprar um presente especial ou dar a devida importância a alguém na sua vida. E foi assim com a família dos irmãos Evandro e Érica. Eles perderam a mãe e o pai em decorrência da Covid-19. E isso com apenas uma hora de diferença entre cada um. Assim, vai ser o Dia das Mães mais vazio, né? Porque é o primeiro Dia das Mães sem ela. A gente sempre fazia aqui reunião de família. Então, o Dia das Mães ia almoçar na casa da mãe, sabe? Tinha tudo essas coisas que a gente já estaria combinando agora. Como é que a gente vai fazer? Eu choro toda hora. Eu vou buscar meu filho na escola, eu volto. Eu choro. Já está chorando. Ela era a minha melhor amiga, sabe? Então, eu como mãe, eu estou procurando mudar alguns comportamentos e ser mais amiga, menos dura, menos, sabe? Ser menos, assim, firme com ele e ficar mais amiga dele, como minha mãe foi comigo. A vida, ela é assim, ela é de momentos. Aquele momento que eu não aproveitei a minha mãe, deixei de fazer alguma coisa com a minha mãe, hoje ele vai fazer falta e não vai voltar. E na contramão de toda essa dor, muitas mães surgiram pelas mãos do projeto Mães que Acolhem para apadrinhar os filhos que perderam os pais durante a pandemia. O projeto Mães que Acolhem nasceu na iniciativa de algumas mães e com o objetivo de levar amor através do trabalho voluntário. Começou com um pequeno grupo de mães de WhatsApp e em dois dias tomou uma proporção tão grande que a gente já tinha mais de 400 pessoas ajudando. Quando recebemos um caso, uma assistente social estuda a real necessidade desse caso e por quanto tempo a gente precisa ajudar. Adriana perdeu a filha Maiara, vítima da Covid, que deixou três filhas, de seis e três anos e uma de nove meses. A família foi apadrinhada e ganhou uma mãe que acolhe. Um acalento material e emocional. A gente estava totalmente perdido com a perda da minha filha e de repente apareceu a Renata junto com os demais desse projeto que veio direto de Deus para a nossa vida. Onde tem nos carregado no colo até o dia de hoje, não foi só no primeiro instante que tudo ocorreu. Todos os dias, não só atenção por mensagem, como todo apoio mesmo, assistência com as crianças, médico. Todo o suporte que você possa imaginar. Não tenho nem palavras para descrever. Tamanho carinho da parte do projeto, de cada um que faz parte do projeto para nos ajudar. Vai ser uma gratidão eterna que eu vou levar comigo para o resto da vida. Segundo a Renata, o projeto quer que todo mundo tenha uma mãe e saiba o que é ter uma mãe. É muito bom a gente poder levar essa paz, esse amor, esse abraço para quem tanto está sofrendo. Então, quem não é mãe, tem oportunidade de ser mãe. E quem não tem nesse momento uma mãe, vai receber uma mãe em casa. Qualquer pessoa pode ajudar e é muito bem-vindo. Como se fosse um colo de uma mãe mesmo, desta maneira, em toda a área. E as crianças? Também. Então, para elas, tudo é festa. Chega um brinquedo é festa, todo o suporte que está tendo, né? Tudo é alegria, coisa que elas nunca tiveram. E minha filha sempre teve muita preocupação de faltar. Hoje, com a falta dela, elas têm excesso. E meia tanta dor. E meia tanta dor.